Voltamos a apresentar João Batista na TV 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 Só estou esperando o positivo da produção para dar aquele sacote. Tira, porque vai ser demais. Mais uma vez, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer esse Deus maravilhoso. Que Deus cuide de vocês, né? Esse show muito legal. Olha só. E essa plateia maravilhosa para um artista é tudo, não é isso? É tudo. Vamos lá. Mais uma vez que está chegando, hein? Para mostrar para a banda aqui. Olha só. Olha esse povo de lindos, como é que é legal. Você aí, olha só. Presta atenção. Quem está feliz, levanta, confia! A todos vocês. Está chegando. Está chegando o grande jogo, né? Eu vou deixar a expectativa legal. Isso. Daqui a pouco. O prefeito. O prefeito Rogério. O gerente Otone. Estou me guardando aqui no camarim. É rapidinho. Está na festa legal, né? Alô, prefeito Rogério. Antes de mais dar um ataque de parabéns, né? Essa festa maravilhosa. Mais cheio de Giovanni. Estou me guardando ali no camarim. Daqui a pouquinho eu vou. Tem os parabéns sobre a cabeça de cada um. Pra secundir. Pra baixar. Dereza pra policiais. Porque um parque. O melhor clima do mundo merece. Com vocês. Dereza! 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 Obrigado.